Como fazer macarrão de panela de pressão 1 pacote, 500 gramas, macarrão fuzile, use massa curta de preferência pini e fuzile. 2 linguiças calabresas picadas 1 cebola picadinha 2 dentes de alho amassados 2 cubos de caldo de carne 150 gramas de bacon picadinhos 2 sachês de molho pronto 1 caixinha de creme de leite Cheiro verde picadinho Sal, orégano e pimenta do reino a gosto Água Numa panela de pressão coloque o bacon e frite bem, junte e linguiça calabresa e deixe fritar também. Adicione o alho e depois a cebola, refogue bem. Junte o cheiro verde, a pimenta do reino e o orégano, mexa. Junte o caldo de carne, o molho de tomate, o creme de leite e um pouco de água, misture bem e acerte o sal. Coloque o macarrão cru e cubra com água, até que cubra e passe 1 cm aproximadamente, e misture bem. Feche a panela de pressão. Conte 3 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, deixe sair a pressão, abra e mexa bem. Se for necessário, deixe mais um pouco no fogo para secar, mas lembre que conforme ele esfria, ele seca naturalmente. Sirva com queijo ralado de sua preferência.